Destaque, o Destaque do Dia é com ele, Sérgio Cruz. Bom dia, eu vou me acostumar com essas vinhetas, Sérgio Cruz. Alô, gente e amiga, bom dia, Carmen Sestari, bom dia, Marcos Faria, bom dia, Madureira, bom dia, sua alegria, Madureira. Madureira, hoje, hoje tem, hoje tem, Madureira, hoje tem, hoje tem sessão na Câmara Municipal e vai aí a sugestão do pau na mula para os vereadores de Campo Grande. Lei isentando, ó, lei isentando de cobrança de taxa na zona, na área azul, ou seja, na área dos parquímetros, para idosos. Nós iniciamos esse movimento ontem e já recebemos a adesão aqui dos portadores de necessidades especiais, que também querem o direito a estacionar sem ter que reservar vaga e sem ter que pagar, é claro. Porque se tiver que pagar, não tem, não vejo nenhum plus aí, nenhum benefício a mais para os idosos e para os portadores de necessidades especiais. Então, qual é a ideia? A ideia é, aliás, a iniciativa poderia ser do prefeito Marquinhos Strad, até porque o prefeito Marquinhos Strad tem um compromisso bem acentuado, que foi demarcado, circunscrito na sua campanha eleitoral, de atender com prioridade idosos e portadores de necessidades especiais. Havia, inclusive, um compromisso do prefeito em criar uma secretaria para atender os portadores de necessidades especiais. Então, está aí uma tarefa que a gente repassa ao prefeito Marquinhos Strad, essa de isentar, e ele pode fazer isso com um projeto, ou até mesmo com um decreto, idosos e portadores de necessidades especiais no estacionamento na região onde houver parquímetro. Porque hoje é o seguinte, hoje tem a vaga, não sei se tem dos portadores de necessidades especiais, mas tem sim, já vi uma, um ou duas, e dos idosos. Essas vagas são mínimas e quase que imperceptíveis, quase que você não acha. Para se ter uma ideia, dia desse eu precisei de resolver um problema na rua Maracajú, e fui encontrar uma vaga na Afonso Pena. Então, é melhor pegar um táxi, né, do que usar o carro na expectativa de encontrar a vaga do idoso. Então, a sugestão ao prefeito, ou para o vereador que estiver escutando agora, apresentar um projeto de emenda à lei do parquímetro, isentando idosos e portadores de necessidades especiais dessa taxa. No início da legislatura, um vereador, não sei se o Otávio Tradi, queria apresentar um para isentar os advogados, né, eu achei um absurdo. Advogado pode pagar, não tem problema nenhum. Agora, quem não pode pagar e quem, aliás, até pode, né, mas quem tem o direito adquirido é o idoso e os portadores de necessidades especiais. Então, fica aí o nosso apelo ao prefeito e aos vereadores. Se não houver resposta, eu vou botar o chapéu de palha, vou armar uma barraca em frente ao bar do Zé e vou colher assinaturas para um projeto de iniciativa popular para resguardar o interesse dos velhinhos, né, dos idosos e dos portadores de necessidades especiais. Por falar em projeto, estou recebendo aqui uma comunicação do gabinete do deputado Dagoberto Nogueira que ele apresentou ontem um projeto para, com relação às indenizações que foram decididas pelo Supremo Tribunal Federal, aos presos, até a Carmen fez um comentário aqui já, nós já falamos sobre esse assunto, sobre os presos, né, que querem indenização por más condições nos presídios e tal. O projeto do deputado Dagoberto Nogueira trata exatamente desse assunto. Agora, que essas indenizações não sejam pecuniárias, não sejam em dinheiro, que seja em redução da pena através de serviços prestados e outras disposições que o deputado, naturalmente, vai passar uma cópia do projeto para a gente analisar, o projeto é interessante, para o Estado não ter que pagar, né, tirar dinheiro e pagar. Pagar de outro jeito, menos com dinheiro. É um projeto apresentado pelo deputado Dagoberto Nogueira na Câmara dos Deputados, apresentou isto ontem à noite. Agradecer a audiência do Éder Bueno, do Juari Lopes Pinto, do Pedro Feitosa, através do Facelink daviamorena.com, programa Tribuna Livre. Daqui a pouco vai ser entrevistado aqui no programa o Riedel, que é o secretário de governo, ele agora vai ser muito forte, porque vai pegar a casa sem dúvida. São super secretários. São super secretários. Não, super todos são. É o Riedel, vai falar aqui sobre essa reforma proposta ontem pelo governador Reinaldo Azambuja. O Reinaldo está raspando o fundo do tacho. Tudo quanto é dinheiro que puder economizar, vai fazê-lo para superar a crise. A crise, pelo jeito, está apenas começando. O pau está comendo. Ontem, lá em Brasília, o governo federal encaminhou ao Congresso Nacional mais um projeto de lei para tentar resolver, encaminhar solução para a crise dos estados. Volta aquela mesma história da contrapartida, que já foi negada pela Câmara dos Deputados. O governo federal insiste que vai ajudar os estados, mas exige uma contrapartida. E a contrapartida é exatamente aquela que o governador Reinaldo Azambuja está propondo, propôs ontem, encaminhou ontem à Assembleia Legislativa, que deve ser aprovada até o final desta semana em regime de urgência. Fica aí a reforma da Previdência, que, é claro, o governador vai ainda fechar numa ampla discussão com os servidores públicos, porque impacta diretamente os funcionários do Estado. O governador falou ontem em sacanagem da Petrobras, o negócio do gás. Ele parou de bombear, 50% de bombear o gás. Agora, o que está acontecendo é que há enormes fontes de energia. Eu vi ontem, por exemplo, uma matéria interessante sobre a Santa Casa. A Santa Casa vai contratar uma empresa para instalar uma usina com energia solar. Quer dizer, o gás já perdeu a boca lá na Santa Casa. Seria um enorme consumo de gás se tivesse chegado lá o gás natural. Aí, reduzir um pouco o preço da energia, mas com a central de energia solar, é claro que o custo vai ser bem menor do que o próprio gás. Então, o gás, aos poucos, vai deixando, infelizmente, vai deixando de ser uma energia competitiva no mercado. Isso aí, o governo tem que encontrar uma fonte alternativa de recursos, de ICMS, porque esse gasoduto que está aí, do jeito que vai aí, vai virar um elefante branco. Daqui a pouco não passa mais nada por ele, até porque está totalmente... começando a ficar totalmente inviabilizado o próprio gás da Bolívia. Ainda mais com essa penimba do governo atual com o governo da Bolívia, aí que piora. Quer dizer, é uma briga danada, é uma briga política que termina prejudicando o comércio entre os dois países. No governo anterior, no governo do Lula e da Dilma, havia uma interlocução maior e até o interesse maior do Brasil, até para ajudar a Bolívia e tal, e o Mato Grosso do Sul, que se beneficiava com isso. Quer dizer, quanto mais gás vem, mais o Mato Grosso do Sul arrecada. Agora, a tendência daqui para frente, o governo tem que estar preparado para segurar o impacto que vem aí, porque a coisa vai devagar e vai reduzindo, até porque o gás deixou de ser uma energia atrativa para o mercado. Você vê que o próprio relatório feito aqui recentemente pelo Miglioli, sobre a MS Gás, mostrou que teve um crescimento muito devagar, muito pífio, aqui no estado de Mato Grosso, dentro do próprio estado de Mato Grosso do Sul. Mas para lá, em projeto, e falar em sacanagem, esse negócio de projeto de iniciativa popular, o pessoal, no Brasil as pessoas não levam a coisa a sério. O projeto de iniciativa popular, de acordo com a Constituição e com a lei, é um direito que as pessoas têm de fazer democracia direta. Então você faz um projeto, teve um projeto aí que o Fux mandou voltar, que a Câmara deixou de atender os requisitos mínimos do regimento e da Constituição, o projeto das 10, os 10 do Ministério Público Federal, as 10 medidas contra a corrupção que foi para a Câmara, e ao invés da Câmara votar as 10 medidas propostas pelo 2 milhões de pessoas que assinaram o documento, o projeto, simplesmente mudou tudo. Eu tinha alguns pontos ali que eu também era contra, o próprio presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul questionava e tal, mas é um projeto de iniciativa popular, tem que obedecer o que está na Constituição, o que está na lei. Você não pode ficar mudando. Ou você vota contra ou você vota a favor. O que não pode é mudar, descaracterizar completamente como aconteceu com o projeto de iniciativa popular. Então está voltando o projeto agora para a Câmara, esperar que as assinaturas sejam todas conferidas, mesmo que demore um pouco que sejam todas conferidas, mas que se siga o ritual legal para aprovação do projeto. O que não pode é mudar tudo, quer dizer, muda para atender conveniência de deputados e senadores. Eu vi um artigo essa semana publicado na rede social, do meu mestre Valmir Corrêa, professor de história, que todo mundo conhece, foi por muito tempo presidente do PSB, sobre a campanha eleitoral amordaçada. O que é a campanha eleitoral amordaçada? Está cada vez mais difícil o candidato se apresentar, porque há enormes restrições à propaganda eleitoral. E é claro que a primeira reação que o candidato tem, sobretudo o candidato novo e o próprio eleitor, é em condenar a ação da justiça. A justiça está muito rigorosa. A justiça, o Ministério Público, não tem nada disso. Quem é muito rigoroso, quem inventou essas leis de mordaça para a propaganda eleitoral, não foi a justiça eleitoral, e sim os deputados e senadores que estão lá. Eles é que fizeram isso. Sabe por que eles fizeram isso? Não foi de graça, não. Fizeram isso porque é do maior interesse do senador que está exercendo o mandato, do deputado que está exercendo o mandato, de não perder a boquinha. Ali, e se facilitar, perde. Então, por que essa restrição à propaganda? Porque eles não precisam de fazer propaganda durante a campanha eleitoral, até porque eles fazem propaganda durante os quatro anos. Uma propaganda financiada pelo governo, financiada pelo povo. Deputado e senador não gastam durante os quatro anos. Ele vem para Campo Grande, pega a equipe dele, vai para o interior fazer campanha, desenvolveu o mandato dele no interior, que é fazer campanha, por conta do erário. Ele não paga gasolina, ele não paga o restaurante dos seus funcionários, nem o dele nem dos funcionários. Ele não paga nada. É fácil você... Então, fica muito difícil flexibilizar essa lei da propaganda. Porque quanto menos gente aparecer para fazer, gente nova aparecer, melhor para quem está lá. Quer dizer, não renova. E é do maior interesse de quem está lá, não renovar. Pode até renovar, desde que não toma a vaga dele. Então, como ele não quer correr o risco, então não se muda. Então, é isso aí, o Valmir, o mestre Valmir. O pessoal não muda. Não é a... O problema não é da justiça. O problema é do próprio deputado e do senador, que não quer perder as tetas. Então, vai se mudar, se flexibilizar a propaganda, pode aparecer um madureira da vida, que não tem nada a ver com o negócio, aparecer e ganhar a eleição. E vai ganhar a eleição e vai ganhar. E vai tomar uma vaga. Uma vaga do pessoal que já está acostumado. Deputado federal, hoje tem 35 funcionários, 35 assessores. Então, não dá para perder, né? Então, se não dá para perder, então por que vai facilitar? Falei e tá falado!